Olá meus amigos de Curitiba, aqui é o deputado federal Daniel Grobon. Olha, sou presidente da frente parlamentar em defesa dos motoristas por aplicativo. Mas eu gostaria de falar um pouquinho agora com vocês a respeito do meu amigo Sérgio Guerra. O Guerra, como é conhecido aí por todos vocês. Ele é candidato a vereador e quer trabalhar muito aí em defesa dos motoristas por aplicativo. Ele já tem grande serviço prestado, já vem trabalhando há muito tempo, vem nos ajudando aqui em Brasília, trazendo informações aí de Curitiba a respeito do trabalho dos motoristas por aplicativo. Ele que já tem aí ponto de apoio, já trabalha por esse povo que nós sabemos que defende a mobilidade brasileira. O Sérgio Guerra quer então representar vocês também na Câmara Municipal. E eu, como deputado federal, manifesto meu apoio a ele porque sei da sua responsabilidade e do seu trabalho e o quanto ele quer defender aí todos os motoristas por aplicativo. Por isso, em 6 de outubro, vote Sérgio Guerra, 55-190. Vamos junto!